Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é o desenho do céu E Deus me mandou o jogo para o céu Vamos assim, ó Eu peço a gentileza que tiver uma caneta piloto Pessoal do som, se tiver uma caneta piloto pra me ajudar, por favor, assim, ó Vamos lá junto o céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Toda cristalina Tem toda a inocência E vem, ó meu bem, manchar e não morra Já fala que é barra, não E vem, ó meu bem, manchar e não vou cantar pra você E vem, ó meu bem, manchar e não vou cantar pra você E vem, ó meu bem, manchar e não vou cantar pra você Aí sim, gente, muito obrigado Ó, queria agradecer demais vocês Do fundo do meu coração, muito obrigado Agradecimento especial a todos presentes aqui hoje Será um prazer ver a foto de vocês junto comigo no Instagram Vocês me marcam, tá bom? Cristiano Barreto oficial Sou eu Vamos fazer foto depois do show Quem quiser tirar foto Pode ir no camarim que eu vou atender todo mundo, viu? Agora o negócio é o seguinte Deixa eu falar uns agradecimentos aqui Foi encontrado o celular? Nossa, sempre lê que foi roubado Hoje foi encontrado Ó, encontraram o celular do William? Der? Ah, William Der Silva William Der Silva Esse nome é... Ah, entendi Será no centro... Ó, quem quiser tirar foto comigo vai ser no centro comunitário Atrás do palco à direita E coloca o agradecimento aí já, por favor Prefeitura Municipal de Natividade da Serra Muito obrigado De todo o meu coração A prefeita Dona Lurdia e seu esposo Senhor João Carvalho Muito obrigado, viu? Vice-prefeito Miram e sua esposa Solange Aí continua Aí sim, hein, já Presidente da Câmara Municipal Eliseu Avelino e sua esposa Rizoleira E a todos os vereadores Xuxinha, muito obrigado Nós já tiramos foto com todo mundo aí Depois vamos tirar depois do show também, viu? Xuxinha, Goado A Renata e seus... Meus fãs? Ah, coloca meus ali Porque eu só tô ali Gente, queria agradecer muito vocês Muito obrigado Agora eu vou fazer um pedacinho da minha música A casa já tá disponível em todas as plataformas E depois eu vou cantar a música nova Que será lançada semana que vem Se chama Veito Beija Flor Nossa nova turnê Não, vamos fazer só um pedacinho da... Veito Beija Flor Veito Beija Flor Essa é a nova Que é mais ou menos assim, ó Você quer chamar aquela mulher que você quer chamar aquela mulher que você ama E você fala assim, ó Veito Beija Flor Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Mais uma vez Mais uma vez Você vai chamando Você vai chamando Você vai chamando Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Cristiano Barreto Cristiano Barreto em todas as festas aqui Se Deus quiser Valeu, gente E agora é assim, ó Tô casado Namorando Tô solteiro Vamos assim, ó Eu tô casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se bem linda por mim Não me viu Tem três anos de mil Tô casado Namorando solteiro Tá aí Se bem linda por mim Não me viu Tem três anos de mil Tira Não, fica comigo Então Sou casado Tem uma namorada Namorado Não sabe Que eu sou casa Vou pra ela Eu sou barateiro E na balada Eu falo Que eu vou subir Eu coloco ali, eu só vou, eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe, que é pra te confirmar Eu coloco ali, eu só vou, eu desligo o meu celular Não liga aqui pra não me incomodar Eu tô casado, mora um solteiro